Fala pessoal, tudo bem? Uns dias atrás eu perguntei lá no meu stories do Instagram qual que é a sua maior dúvida ou desafio na hora de aprender inglês? E uma pessoa me respondeu, tudo! A minha maior dúvida na hora de aprender inglês é tudo e ela falou assim ó, porque nada entra na minha cabeça e talvez você já tenha tido essa sensação, que você estuda inglês, estuda, estuda, estuda e parece que o inglês não entra na sua cabeça, e aí você começa a pensar pô, talvez eu não tenha a cabeça boa pra aprender inglês a memória boa, tem gente que tem o dom pra aprender inglês, mas eu não tenho o dom comigo não funciona, e é o seguinte, primeiro estudo, vamos se tranquilizar não existe esse negócio de ter dom pra aprender inglês, de ter gente que tem a cabeça boa pro inglês, mas eu não tenho não, balela, isso não é verdade só que é o seguinte, o que pode acontecer, de você estudar, estudar, estudar e não fixar as coisas na sua cabeça, é que é o seguinte pra você aprender inglês, além de você estudar, então vamos dizer assim ó 50% do seu tempo tem que ser estudando, vamos supor que você estuda inglês, sei lá duas vezes por semana você vai na escola de inglês, você tá estudando agora, fora o estudo, então o estudo é 50%, os outros, pelo menos outros 50% você tem que passar fazendo coisas em inglês, o que isso quer dizer? você tem que ver vídeo em inglês no YouTube, escutar, sei lá, músicas em inglês escutar podcasts em inglês, jogar videogame em inglês você precisa fazer coisas em inglês no seu dia a dia, se possível todos os dias e isso também é uma forma de estudar, na realidade a gente pode categorizar isso como uma forma de aprender, tem o estudo que você senta a bunda na cadeira vai lá e estuda mesmo, estudar, é até meio chato, é aquela coisa de escola e tudo mais mas fora o estudo, você tem que passar tempo fazendo coisas em inglês quando você juntar o estudo e o passar tempo fazendo coisas em inglês aí sim dá uma boa receita ali e você vai tender a esquecer muito menos e sentir que o inglês tá entrando na sua cabeça E aí E aí E aí E aí Obrigado.